O pop é New Generation. Você dirá. Oh, baby. Mas quando está só. Se pode de amor. Rolando na cama. Chama o meu nome. Meu amigo Rômulo. Eu não quero. Moleque me siga, tá aí com a gente. Abraço, mano. Esse moleque é velha guarda, meu irmão. Curtiu muito com o miçado na beirada. Oh, oh, oh. Sei que você pensa, amor. Perdoa o seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Fala pra mim! Amar assim. Jamais dizer a ver. Já não quer mais. E nosso amigo Gerente Pedrinho. Tati Wally tá aqui com a gente. Abraço, Pedrinho. Se morrer de amor. São amores. Amores que matam. Amores que ferem. Amores que doem. Amores que amam. Amores que amam. Toma! Cabo, cabo. Cabo, cabo. Cabo, cabo. Cabo, cabo. Dançou. Dançou. Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Os irmãos Pedrália. Os irmãos Pedrália. E nosso amigo Filipinho. Carregando. Da catapulta. Tá aí com a gente. Vamos lá de Bragança. Tamo juntos, mano. Um abraço. Do que do cobiçá. Do que do cobiçá? Não dá mais, eu te amava assim, nem a mínima pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você, me toquei Quero nunca mais nós dois, vai depois Sentimento E aí, Joane, bora começar a onda, meu irmão Fala pra mim, fala E nosso amigo Cleito Meneno está aqui com a gente, o homem do Coça Estrunda Tá todo mundo endoidando, valeu Você vacilou, vai colher tudo que plantou Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você, se prometer não espalhar Eu me apaixonei, já não posso esconder Agora tu, Silva, e aí, mano? Fábio Estrunda, tá no circuito Que ele já tinha outra mulher O que pode ser? Vinha amiga Ben e o Denis Tudo super lambra chato, Camila Tudo as tocas também, tá todo mundo? Agora é verdadeiro, deixa acontecer Não dá Esse homem pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue, não Porque é tão difícil assim Medir Fala pra mim Não dá Eu amo mesmo o homem que ela E aí, Jackson Que dói E essa traição Não dá Eu amo mesmo o homem que ela E ela E ela É minha mãe Irã Monteiro, também tá todo mundo endoidando Fala, meninzinho É o comendador, meu irmão Faz o pix do LG Faz o pix Amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas culpas Sua melhor amiga Sou Meu amigo DDDN, o Pira Tá todo mundo de fronteira Hoje curtindo o pom Epira Daqui partiu, né Traz o bolão E bichu lá do Pará Ela É minha melhor amiga E aí, Duda Onde, bebê? Fala pra mim Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Meu amigo Luiz Paulo Da produção Do DJ Balcita aí com a gente Um abraço com muito carinho Esse é o tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Que sabe cantar, vai Que sabe cantar, vai Preciso te encontrar Não importa o tempo Meu amigo bolão, passei no derrame de gelada hoje Que a você vai me amar Tudo por conta do bolão hoje, Pira É Hoje ele tá de produtor da Melri Não vou nem te deixar Mas atende a gente Deu seu celular Londresa Eu preciso A Taisiana e Guaxinha de lá de São Francisco Valeu Conquistou seu amor Sei que fui ok Mas muito bem Mas muito bem Bora, Cobiçado DJ Felipe Cobiçado Cobiçado Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Canta pra mim! Canta pra mim! Por quê? Eu quero ouvir só Junério Que nunca meteram um chibre cantando comigo Assim pro teu ex, olha E nosso empresário Biruta Do Motumburg, Itaquico, achei A rua E eu encanta Naquela tara Usaram nada Não é meia Hoje Hoje a gente lá Meu amigo Magno N, o Reginaldo Daí que tá em pava 100% Papai E meu amigo Jax, o homem que comanda A Caxota E a marca que tá dominando o Castanhal E tem o apoio do comissão Tamo junto Olha JS Multimarcas Bota no telão aí, Gabriel É a marca que comanda a Castanhal Cidade Modelo E você tem que andar igual o modelo, meu irmão O homem que deixou o comissado no traje hoje Tapa, 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 barata na raba Machuca, machuca Ai, bebê Vai Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata na raba Abre a porta, coração Vai Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Vejo essa safada E tá chapada De caixa E quando liga o paredão Ela fica descontrolada E minha amiga Rafinha Vai pra lá Rafinha Uma forra, hein, Rafa Vejo essa safada E tá chapada De caixa E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela tá jogando a raba Chega pertinho dela E minha grande amiga Raíssa Daiane também tá aí com a gente Dando uma forra hoje Veio curtir o pop, né mulher? Ah E nosso amigo DJ Batu O vacio DJ Mari Brocha A todo mundo Que dá um bom também inicial Na nossa noitada hoje Sempre fechado com a família pop Valeu Alô, Chofia Alô, Balsinho Vai Isso é uma banda É, não, só o teclado Segura a chão Vai Cheguei no piseiro Vejo essa safada Vejo essa safada De caixa E quando liga o paredão Ela fica descontrolada E nosso amigo Andracinho Divulgações Vai jogando O cara da mídia Na cidade modelo Alô, Gabrielzinho Alô, Andracinho Cacha E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela tá jogando a raba Eu tô aqui Sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que poderia Tirar E agora A mulher tá gostosa Ela é profissada Mas ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Que até com a tua mente Então ela Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade Daquela tua sentada Por pai Volta, rapariga Eu disse Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar de novo Nossa casa é gostosa Demais Volta, volta Volta, rapariga Produção já Tudo no escurinho Pra mim Tudo no escurinho Tudo no escurinho Sabe por quê? Ela me chamou Me chama de amor Pede com carinho Me enfoca que eu gosto Fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro E vem o jeitinho De pente alongado Vigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby E nosso amigo Kaleb Tá aí com a Shid E meu amigo Rumo no equipe sim E turn your back on tomorrow Cause you forgot yesterday I gave you my love to borrow Gaqueda, gaqueda You can't expect me to be fine Don't expect you to get O quê? I know I said it before Gordora Cobiçado, putaria Que curioso Quer saber se o papai tem uma sede E o quê? Se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vá logo, açouga, chanhal É que a sonha hoje tem, hein? É Pix pra elas, porra E o DDD? A sua pergunta Falou Manda a chave do Pix Depende Depende, depende Se o pirata Pergou Saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende Ela falou Se for o pirata que perguntou Se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Coloquei ela em cara Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento E o quê? Na hora a minha mente Pessoa porra, derreta a mente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser apura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Indo viagem de avião Uma princesa com a pressão Vapo, vapo Do malvadão Ela joga beijo Faz carão De papo, de papo Que tem não E aí, Gabino Melo? Mano, eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava com papo de um porcento Tentei te ligar LG Manda a chave do Pix Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver fiato Deixa o bruxo quento E eu vou passar na tua casa Pra dar um beijo na tia A chama é cem por cento Viajei com ela Arrumando um balão Cinco e oito a dimensão Nossa linda não machuca meu coração Oi, Deus tá vendo Que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha Só cê sabe que não faz ver Meu amigo TTT Te esperando aqui de peito aberto Olha o balão, meu irmão Eu tô voltando pro barlão Leque lança Grato Vai catucar da perna Vai deixar ela molhada Louca pra sentar E o que? A peça dos crias da boca Que vive a vida louca Ela quer gozar Eu, 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 eu Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Vai catucando! Vou catucar, catucar não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Eu catucar não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Vem, eu, 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 eu Eu, 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 eu Vem, Gabrielzinho! Eu catucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Diz que o coração gelado E que nunca emocionou Mas todos que ela senta Essa mina apaixonou Quero dar golpe em bandido Logo eu experiente Em menos de dois Só pra quem tem uma amiga Calica, ó! Ela se iludiu com a gente Tá iludida Tá iludida, tá, bebê? Tá iludida? Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta paixona Senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta paixona Senta dona, senta dona E no camarão o tio Jackson falou pra ela Olha, Mb, vou te falar uma coisa aqui, ó Ó Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima pra baixo Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Casamento, mas eu quero é cachorrada Arthur Costa, tá aqui com a gente, N E o seu mano Eduardo Show Tá de palhaçada É com o Pink e a Show, tá na área também? Não tô valendo É com o meu irmão Tu quer, tu quer casamento A larola é domingo, é lá no setor Ela tá contada, mas eu gosto é fazer nada Eu sou botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putas E vai botando o que ela gosta Eu sou botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putas Eu vou tocar nessa rovinha Botar ela pra humar E bota ela pra chupar 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 Botar essa cor Vai! Desenrola Bota, joga de ladinho Vai, joga de ladinho Vai, joga de ladinho Vai, joga de ladinho Apanhando, tá lançando É só pra bota Joga! Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Quebra, 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 quebra de ladinho Vai, pega assim Piu-in, tiqui-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu-in, tiqui-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu-in, tiqui-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na O cobiçado é só uma Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futec Gosta de uma sacarragem Vou te empurrar gostoso Bora, meu pop! Super pop! Quando você me toca Não arrepia a pele Só pra quem sabe Salta a música, amigo Suas palavras não me cortam Mas me ferem Só que já me deu uns de brigada Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal E o quê? No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Com menos um casal Tio Wally, solta a voz comigo, vai! Vai, vai, vai! Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Que toda minha galera tá aí com a gente Valeu, viu, mano? Tô indo embora com a minha ficha limpa Paulinho da equipe menores Bebendo em um botequinho de esquina Bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde E o quê? Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Vou informar meu número aqui Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Quem quiser me ligar Pode ligar Pode ligar Que dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração Esse é o número aqui, ó 99125003 Olha eu recaindo outra vez Você! Muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Quem tá feliz na festa faz barulho! Parece que se sente... Bora, meu irmão, com o bagulho doidão! Parece que se sente cheio de bebida de longe Sabe que eu tô... E no telão do pop! O nosso ABK Gold Jeans É a marca que tá dominando O nosso esmaios É o ABK Gold Jeans, irmão! É o ABK Gold Jeans, irmão! No telão do pop! Que liga só! Eu aperto na palavra que me acerta E deixa a minha raiva séria Você sabe quem eu sou Se tá no pop, tá na mídia Esquece, papai! Daquele jeito! Aí que mora o perigo Aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é o agraão Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é o agraão Pra quem já tá fodido Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas E eu Achei que eu era o bastão Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito E nosso amigo Renan Monteiro Já tá no circuito pra você Já tá no circuito pra cena Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Me faça um favor Melhor eu sumir Canta aí! Só sei que eu senti Amor E pena só eu senti E nosso amigo DJ Malsi É com o filho do antipático É com o mesmo Pelo amor de Deus E eu senti Amor Que pena só eu senti Amor Pop Life New Generation A união Da experiência Com o talento E a competência Da nova geração Da nova geração Mostrando que não basta Ter história Tem que fazer acontecer Vem ser New Generation Top Tem que respeitar O maior show De aparelhagens Do planeta É Live Então bora começar Esquitar Mais pálvora Joga lá pra cima 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 Joga a mão e tá de sal Só os que era doido Joga pra cima Joga Joga Um dois Então fogo no parque Então fogo no parque E tá pegando fogo Joga 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 Ele Joga 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 De chuva O bagulho é doido Deu meia noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando o foco e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo Geral soltando o foco e eu fudendo Doitando, fudendo, doitando E eu fudendo, fudendo Fala o cabinho melão Bota mais chuma na conta, viu? Ela me falou que carrei Me bebida cabalada Fica na brisa, na brisa Lá vai! Lá vai fogo DJ Henrique de ferro Pegou a moto e vã E deu a puta na garupa É do jeito que o DDD gosta Acelera! E aí, Jackson! Ai, papai Apaixonei, 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 apaixonei Jax, tu gosta, tu gosta, tu gosta É para tudo, é muita fuda, é muita fuda É para tudo, é muita fuda, é muita, muita, muita Sobe e desce Sobe e desce Fala, bolão Desce, sobe e desce, sobe Tô bem pro país e desce, vai embora sem papado Tô bem pro país e desce Caqueado, uai! Tá louca de pala Tá louca de pala Alô, meu parceiro, é tu gosta Fala, bravo, porra Cadê o Bicachão, meu amigo Eduardo João? Tá todo mundo de São Miguel? É só putaria É só putaria É só putaria Vai, vai, vai! A parada é putaria A parada é putaria A parada é putaria Quem toca, quem toca? O cobiçado tá tocando Olha o que a galera fala O cobiçado tá tocando O que? O que a galera fala Ele é foda 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 Fala, Mário Bros Aos tempos com Mário Bros Passa numa produção, perdoe, né? Copinho no passinho do I want you by my side So that I never feel alone, my baby Hoje eu vou fazer uma desgraça De prepara Moneca que tá soltando Aí começa a fazer o caqueado pra mim, ó Faz o caqueado Olha o caqueado Na onda, na onda É na onda do piripau Que ela vai no pau É na onda do piripau O doce O pau Ela vai no pau Ela vai no É na onda do piripau É na onda do piripau A IGN é PMT Esse é o DJ Paulinho Na onda do piripau Que ela é agora Vai dando close, 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 close Vai dando close, close, close Tá na vida Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver Se tiver alguém do Pai Sandu, dá-lhe um grito pra mim aí Se tiver gente do clube do Remo, também dá-lhe um grito Mas que tem orgulho de morar na cidade, modelo, canta aí Joga pra cima A sacanagem hoje é na Diwari Não sei se você sabe quem chegou na cidade Hoje um doido pra fazer uma mega satanagem É o pop, pop, pop live Que te bota na pressão, sem maldade É só uma botada na botada Outras divulgações O rei da mídia tá na área É só uma botada na novinha É só uma botada na novinha Uma botada Desafio foi lançado, é o Bial que tá lançando Vai jogando, se gingando, vai jogando, se gingando Cobiçado, vai jogando agora, agora Vai fazendo, caiqueado, vai jogando, se gingando Vai jogando, vai jogando Já já tu invita o pop O cobiçado tá tocando e a galera tá gostando Ele vai lançando pra Bahia e os caras copiando Ele é moreno tatuado Já ganhei ele pro quarto Ele é moreno tatuado O que, o que? Já ganhei ele pro quarto Essa mina louca Filha de doutor E Kevin Proto aqui na boca O sistema é forte Ela não tem aqui à toa Nível de focar E vai treme, 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 treme E vai tremendo tudo Treme, treme, treme Treme, treme Treme, treme Vai lá meu assim, Mendes Treme, treme, treme tudo Treme, treme, treme 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 tudo Treme, treme tudo Produção Tudo no escurinho pra mim Quem vai amanhecer na de uai Joga a mãozinha pra cima aí A mulher que não quer saber do seu ex Joga a mãozinha pra cima pra mim A mulher que é dependente Joga pra cima e canta Nem o sol Nem as estrelas Viram como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir E te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo Valeu, meu mano, Jackson É que eu tô música, filho Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Quem gosta é o Rômulo Sem panos Eu preciso O homem da equipe Siga esse moleque É melhor guarda Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres O comissado Eu lembro do tempo do Fox Égua Filibinho Catapulta de Bragança Te perdi por tão pouco Alô, meu parceiro Paulinho Já não sei mais O que foi Saudade, 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 amor O que? Onde tu estás Preciso E quem gosta dessa é o Imperador Pra gente matar Essa saudade, saudade, amor Ai, saudade Existe ou não existe? Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo E aqueles? Segundo por segundo Se você viram hora Você Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia Você é uma marchão São vocês Canto pra mim Canto! O que? Eu amo você Os dois corações Me dividem O que? Ou é por dinheiro Outro é por amor Canta, canta! O que fazer Se tenho que escolher Está tão difícil Esconder não nada E aí, Vitor? Se escolher amor Eu vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Não escolha amor não, ó Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora Por quê? Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Canta, canta! Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Meu amigo Leandro do Distrito Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Tu te apaixonou? Tu te apaixonou? Tu pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda! Tá foda! Você me dizia Que eu não te queria Que era só um caso Mas uma noite de amor Canta, canta! Uma noite de amor Mais essa, mais essa! Aquela noite Eu te esperei Sentada naquele sofá Onze e vinte e cinco Nada fez sentido Só era dar um toque E me avisar E eu? Eu tava chateada assim Mas quer saber? Tô nem aí Deni do Lamarjado do Deni! Esquece isso, passa Sexta-feira, a noite temerada Procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou E eu contigo Só brinquei Se for comparar Hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui Eu quero dizer que te amo Meu amor me perdoe Eu sou cobiçado Essa distância me mata Se impediria de tonca Eu quero ter você de novo aqui Essas três mulheres estão aqui na frente Me diz o teu nome Eu não sei que elas estão um pouco Curtindo a marcante Sempre tão lembrando de alguém Vocês estão recordando Ou se tão esperando algo Sabe por quê? Porque me abandonou E você diz? Se foi me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história Compartilha aí Marca tua amiga Não pode ter um fim Vitor Pomp Agora É com você A nossa história É com você Então É com você Eu vou te fazer